Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas Jandar do Sul prova que cai e muito. Pode até parecer meio irônico, mas o assunto é sério. Na capital do Vale do Ivaí, somente neste ano de 2019, já foram registrados oito acidentes na chamada Ferrovia da Morte ao lado da BR-369, sendo que em todos os casos envolvia um trem. O último acidente foi registrado no dia 25 de julho. Nessa imagem, através da câmera de segurança, é possível notar que no momento em que a carreta bitrem, carregada com óleo vegetal, passa a linha férrea, acaba sendo atingida pela locomotiva. Na cabine do caminhão estava o caminhoneiro e uma mulher, que por sorte apenas sofreram alguns ferimentos. E o pior não aconteceu. Pois bem, mais de dois meses já se passaram desde o último acidente e dessa vez a nossa equipe do Fala Cidade vem até em Jandar do Sul, exatamente no local onde já foi palco de diversas tragédias. E ainda muita preocupação por parte dos moradores, já que é um local com grande fluxo de veículos. E para a solução de todos os problemas, foram instaladas apenas dois cones. Não, isso aí é palhaçada. Estou querendo colocar um cone aqui. Não resolve. Tem que ser uma cancela ou um semáforo. Acredito que não seja a melhor opção. Colocar redutor, radar. Tem um aqui, mas tem vezes que está funcionando, tem vezes que não. Está fazendo um negócio bem feito aqui, viu? Tem que fazer um pontilhão, alguma coisa aqui, né? Tem que ser uma cancela ou um semáforo. Tem que ser uma cancela ou 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 uma canc